e vamos que vamos meus amigos e minhas amigas primeiramente muito obrigado a vocês que estão comigo aqui todos os dias para você que tá chegando agora seja muito bem-vindo ao canal então corre nesse botão vermelho de se inscrever dessa moral ó minha meta 100 mil em 100 mil tá chegando quero contar com a ajuda de vocês e ó não esqueça de socar o dedo no like de aquela moral você apertando aí o botão de joinha ajuda muito meu trabalho compartilha para geral não esqueça de ativar o sininho de notificações para você receber todas as notícias do nosso vasco quero começar esse vídeo mandando um abraço para os membros aqui do canal meu amigo já de ilson ferreira sempre apoiando e também o ricardo frank muito obrigado por essa moral que vocês dão sempre ao canal do canal tamo junto e vamos que vamos para começar falando sobre reforços e contratações do vasco da gama o gigante da colina esteve tentando tirar o bruno rodrigues do cruzeiro esse atacante que vem se se destacando e muito esteve dando entrevista ali a itatiaia e deu a seguinte informação abre aspas vou falar só dois do brasil que não interessa agora neste momento que eu não pude ir não deu certo foi o vasco e o grêmio então não deu certo então é só dois para deixar vocês curiosos aí Bruno Rodrigues que vem fazendo um excelente campeonato brasileiro e o vasco esteve tentando contratar um jogador que daria muito certo mas no vasco ali mexendo seus pauzinhos no mercado da bola para trazer reforços ao gigante da colina e falando em jogador contratado o serginho já até mandou o recado lá na vasco tv fala galera que é o serginho chegando no vascão muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa eu sei do peso dela da pressão mas tenho certeza que vai dar tudo certo notem que já chegou falando ali que sabe da pressão que é jogar no vasco serginho eu espero de coração que você jogue muita bola que seja muito bom jogador não sabemos como você vai se dar jogando pelo vasco da gama uma vez que você atuava no futebol turco ainda não tão conhecido no futebol brasileiro que você possa se dar bem torcemos por você que você já veio para o vasco já é jogador do vasco esperamos que seja uma boa passagem do jogador serginho que já chega falando que sabe que vai ter pressão é claro jogar em time grande tem que ter pressão e continuando meus amigos o jornalista lá da argentina renzo esteve trazendo uma informação que o vasco o são lourenço e o ginásia fizeram contato com o representante de lucas pratos notícia de hoje o vasco estaria interessado no jogador de 35 anos lucas pratos alex e aí olha fui atrás dos números você que acompanha o meu canal sabe que aqui eu busco informação para vocês da melhor qualidade tá aí os números lucas pratos olha bem são 20 jogos 1264 minutos jogados apenas três gols marcados e uma assistência na copa da argentina um jogo 23 minutos jogados devia estar na reserva zero gol marcado e nenhuma assistência esse é o atacante lucas prato que está livre no mercado pode chegar de graça ao vasco da gama essa bomba eu vou deixar para vocês você aprovaria uma chegada de lucas prato ao vasco da gama eu quero ver os comentários de vocês um jogador que está livre no mercado poderia estar chegando no vasco da gama para ali atuar como centro avante uma vez que nós temos o pedro raul ali que tá com um problema ontem né não foi sequer relacionado por dois é entrou raiã no lugar dele a gente não tem um reserva de imediato para pedro raul e o lucas prato está livre para assinar e de graça poderia se encaixar no que o vasco quer é claro que ainda está começando a conversa esperamos que o vasco avance uma vez que o vasco anunciou hoje o serginho e até fez ali hoje uma brincadeira no twitter o vasco é uma animação brincadeira não animação muito bem elaborada falando a respeito é que o vasco começou agora a esquentar o mercado da bola é isso que a gente espera lembrando que ainda dia 27 duas horas da tarde nós não temos um treinador é preciso de um treinador em vasco vamos para cima o botafogo ficou sem o luiz e vai também agora atrás de um treinador é preciso que o vasco vá atrás de um treinador e como é bom vencer né meus amigos vitória ontem bacana muito bom esperamos que possa dar tranquilidade ao elenco vascaíno porque a pressão é grande mas se o vasco vencer mais um jogo já começa a libertar dessa zona que Deus que me livre em rebaixamento de novo meus amigos vou ficar ligado aqui hoje se Deus permitir tem aquele plantão da colina forte abraço e vamos que vamos meu bachicão